22 de julho de 2018, Guarapuava, Paraná. Tatiane Spitzner e Luiz Felipe Manweiler passaram a ser rostos conhecidos no Brasil a partir daquela madrugada, principalmente depois que as imagens dos últimos minutos de vida de Tatiane foram divulgadas. Tatiane virou símbolo de luta contra o feminicídio. Luiz se tornou o protótipo do feminicida. Um crime que divide a justiça em um ringue de dois lados. O da acusação, que garante que Luiz matou a esposa, e o da defesa, que jura que Luiz é inocente. Qual seria ali o gatilho? A Tatiane teria aprendado toda, organizado toda aquela festividade de aniversário para o Luiz Felipe e, segundo ela, ela teria percebido que ele estava no Instagram conversando com uma outra mulher e ela teria ficado muito decepcionada com essa atitude, porque ao invés de ele estar aproveitando a festa com o que ela organizou, com os amigos da família dela, com os amigos dela, ele estava no Instagram conversando com outra mulher. Tem que se submeter a uma segunda e fraudulenta perícia para constatar que ela morreu. Por que que o perito que chegou no local detectou que ela tinha uma fratura no ocioide? O que que ele é? Ele é um visionário? O que que ele tem? Ele tem dotes aí extrasensoriais para, sem um exame de necropsia, ele que é um físico, um perito de local, e ele tem informação, se não me falha a memória, em física ou história, eu não sei. Ele falar que há quebra do ocioide, quer dizer, ele é o único do planeta Terra que vai conseguir fazer isso. Doutor, agora eles estão pedindo anulação, é isso? A defesa do Luiz Manvalho pede a anulação do júri. Confira as entrevistas em duas partes, que fiz com o promotor e com o advogado do marido, para descobrir todos os detalhes da investigação e da condenação de Luiz Felipe Manvalho. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, e assim a gente constrói esse canal, que está sendo sempre tão interessante para a gente falar de comportamento humano no crime, ou crime no comportamento humano, será que muda muito? Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, deixe que venha comigo até o final deste vídeo, que é dividido em duas partes. Mas antes de falar das partes, dá uma olhada na nossa loja oficial do canal, está tudo muito bonito, esse é um dos cadernos que tem, tem caneca que eu fico mostrando o tempo inteiro, tem caderno da Odete Grande, tem post, agora você pode escrever, inclusive tem o post que você pode escrever ali onde está escrito Crime S.A., você pode determinar que frase que você quer, até 15 caracteres, então leve o canal para dentro da sua casa, leve a Odete, mas essa Odete, não a minha Odete, a minha Odete ninguém tira de casa. E também, vá, tem camiseta, tem tudo, toda hora vai ter algum produto novo, já me garantira, então vai lá, lojaabetorribeiro.com.br, tem um monte de coisa para quem gosta do canal, vai ser muito bacana e também bacana vai ser ver este vídeo, que eu resolvi dividir em duas partes, que é o seguinte, eu já, aqui quem está acompanhando o canal, vê que às vezes eu coloco sobre o mesmo caso a visão da defesa e a visão da acusação, no mesmo vídeo. Eu resolvi fazer um novo teste, eu vou dividir agora esse ringue do crime, como eu estou chamando agora, cada hora eu chamo de frente com crime, cara a cara com crime, mas eu acho que ringue é mais interessante, porque ringue mostra a batalha que vai se ter ali de fato, mais do que às vezes um palco de teatro, é um ringue de luta. E este caso que eu vou colocar agora, do Tatiana Spitz, do Luiz Felipe Manweiler, é um grande caso de dois grandes oponentes, do promotor, o doutor Papaz, e do doutor Daledoni, que é o advogado de defesa do Luiz Felipe Manweiler. Um crime, um feminicídio, um acaso, um acidente, algo que não precisaria ter acontecido, isso quem vai decidir, na verdade, é você assistindo aí as defesas de teses de cada um dos lados. Tatiana Spitz, ela tem muito conteúdo dela aqui no canal. Tem um caso comentado que eu fiz, tem uma entrevista que eu fiz com a mãe do Luiz Felipe Manweiler, tem uma entrevista que eu fiz com a prima da Tatiana Spitz. E agora, a gente vai ter esses dois vídeos da parte do caso, da investigação, dos detalhes, de onde a polícia acertou, de onde a polícia pode ter errado aos olhos de quem. Afinal, Luiz Felipe Manweiler realmente matou a sua esposa. Tatiana Spitz é, de fato, uma vítima do marido? É um feminicídio, não é? Quem vai contar agora são essas duas, três pessoas, na verdade, vou explicar por quê, no segundo vídeo. O primeiro vídeo é com o doutor Pedro Papaz, que é o promotor do caso. Um excelente promotor. Vamos entender, então, Tatiana Spitzner e Luiz Felipe Manweiler pelos olhos da acusação do promotor. Promotor do caso, Tatiana Spitzner, o primeiro caso icônico de feminicídio. Doutor Pedro, é um prazer novamente conversarmos sobre esse caso, agora na minha casa nova. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Boa sorte nessa nova casa. Ah, já está ótimo. Está ótimo. Começou em agosto o canal, já está indo super bem. Não tem nem um ano ainda. Doutor, esse caso, Tatiana Spitzner, ele acontece em 2018, teve um julgamento que foi super cheio de audiência, foi altíssima audiência, foi um dos primeiros casos fortes de transmissão ao vivo no YouTube, e tudo mais. Ele repercute em alguns pontos que eu queria bater com o senhor aqui, de, assim, quais são as grandes provas que você caracteriza, exatamente porque você as usou com muito bom trabalho, de maneira brilhante, para colocar o Luiz Manweiler como o autor da morte da esposa Tatiana Spitzner. Certo. Na verdade, sim, todo esse processo, ele é um conjunto de provas que apontam que o Luiz Felipe matou a Tatiana. Sendo bem sincero, não é nenhum tipo de retórica acusatória do Ministério Público, mas todas as provas efetivas com validade judicial, ratificadas em juízo, apontavam para essa única direção, que o Luiz Felipe era o autor da morte do feminicídio da sua esposa Tatiana Spitzner. A defesa adotou uma linha de tentar desconstruir essas provas, que tanto o Instituto de Criminalística, quanto o IML, quanto a Polícia Civil, produziu antes do processo, quanto o Ministério Público conseguiu confirmar em juízo. Então, a defesa buscava atacar essas provas, mas as provas em si, o teor delas, elas apontavam todas para a direção que o Luiz Felipe realmente veio a ser condenado pelo feminicídio. A gente pode fazer uma recapitulação dessas provas? Claro, por favor. Se a gente até adotar aqui um critério cronológico, a gente já vai perceber isso. Desde o momento que o crime é noticiado, no dia 22 de julho de 2018, próximas três horas da manhã, quando a polícia chega ao local, já conversa com os vizinhos do próprio andar e os vizinhos, um procurador do Estado e uma médica, afirmam repetidas vezes, afirmações essas que eles vieram confirmar depois no inquérito policial e no processo que a Tatiane pedia por socorro dentro do próprio apartamento. Isso já apontaria a princípio, a primeira prova, o pontapé inicial da investigação, que não se trata de um suicídio. Uma pessoa que está pedindo pela própria vida não vai adotar um comportamento diametralmente oposto de pedir por socorro ali nos minutos, nos segundos, que está antes de morrer. Quando os dois vizinhos relataram isso para os policiais que estavam ali e eles arrombam a porta e eles entram no apartamento, tem fotos, é um relatório, tanto do policial, da polícia civil, quanto do Instituto de Criminalística, que a Tatiane, o corpo dela está bem na entrada do apartamento. E quando o perito bate o olho no corpo dela, ele já pode verificar a olho nu, o perito que não é médico, o perito criminal do Instituto de Criminalística, que ela apresenta pequenos hematomas no pescoço e marcas de unha. O termo técnico dessas marcas de unha são estigmas ungueais. E tanto os estigmas ungueais quanto esses pequenos hematomas arredondados no pescoço são as principais marcas externas de morte por asfixia. Então, o perito tinha, de marco único o nome dele, mais de 20 anos de criminalística. Isso, para ele, já era uma prova muito robusta no sentido de um homicídio, ele não sabia até então quem era o autor, que veio depois a ser demonstrado que era um feminicídio. O perito foi além. Com a experiência dele, ele pôde apalpar aqui o pescoço da Tatiane e ele colocou por escrito no laudo que ele fez que existia uma fratura palpável, uma fratura que poderia ser sentida com o tato. Isso foi muito contestado no dia do júri, Beto, porque a fratura é muito diminuta do ocioide. Mas, essa fratura, ela vem acompanhada de lesões no tecido aqui circunjacente. Então, quando o perito faz a palpação, não quer dizer que ele está sentindo aquela fraturinha, mas também as consequências que a fratura causa nos tecidos ali circunjacentes. E outras duas circunstâncias que indicavam, desde o primeiro momento, desde o momento que a polícia chegou lá, que a gente estava diante de um caso de feminicídio e não de suicídio, era que o autor tinha se evadido e um segundo ponto é que ele tinha, antes de se evadir, recolhido o corpo da Tatiane lá no chão, na frente do edifício onde ele tinha jogado ela já depois de matá-la e recolhido de volta para o apartamento e trancado a porta do apartamento. E quando a polícia chegou, tiveram que arrombar a porta, não encontraram o Luiz Felipe e ele já tinha buscado, inclusive, limpar os vestígios, tanto no corredor quanto no elevador de sangue da vítima. Então, sim, desde o princípio já se apontava nessa direção. A investigação foi caminhando e as provas vieram a se confirmar e se reconfirmar, a se ratificar todas nesse ponto. A única coisa que tinha que falava que era suicídio era a versão do Luiz Felipe, essa versão ele manteve até o último ponto, não sei se as pessoas tomaram conhecimento, quanto o interrogatório dele no dia do juro teve 11 horas. E, assim, foi uma postura bastante lamentável que ele adotou, porque ele poderia ter feito uma defesa, uma autodefesa, ainda que ele não quisesse confessar o crime, sem atacar a honra, a dignidade da vítima e da família. Mas não foi isso que ele fez. Ele falou mal da família, falou mal da vítima. Foi um episódio, assim, lamentável. Ele disse que aconteceu o quê lá em cima? Então, segundo o interrogatório do Luiz Felipe, que ele, digamos assim, existe uma linha mestre na versão dele sobre os fatos e pequenas alterações que a defesa técnica e eles foram adaptando segundo os fatos, foram caminhando. O que a gente vê no dia a dia criminal, quando uma pessoa vem com uma verdade, essa verdade, ela se mantém até o último momento, desde a primeira vez que ela é apresentada. Quando a pessoa vem com uma mentira, conforme as provas vão aparecendo, a pessoa vai adaptando, transformando aquela versão dela para se adaptar às provas que vieram surgindo supervenientemente. E foi isso que o Luiz Felipe fez. a versão final dele seguiu essa linha mestre que a Tatiana teria se suicidado, mas no final, após eles brigarem, discutirem, e dentro do apartamento ele teria ido pegar água na cozinha quando ela teria, então, segundo ele, se jogado. Mas isso aí foi tudo derrubado pelas provas periciais, principalmente. E poderia ter sido um acidente, uma briga de casal que ela teria caído, não desejando a queda, mas mais para... Porque ela tinha sido vista antes, como até foi você mesmo que uma vez me contou, montada a cavalo, conforme uma testemunha lá embaixo, vê ela a primeira vez no gradil ali, no parapeito da varanda, montada a cavalo, ou seja, com as pernas, uma perna para fora, uma para dentro, e ela se segurando ali, mas aí por vontade própria, essa testemunha vê. Ela poderia ter caído numa segunda vez que ela vai ali e se desequilibra e cai? Beto, eu refleti, pensei muito, raciocinei muito sobre todas essas... 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 essas coisas que apareceram nos depoimentos, e o que é o processo? O processo criminal é justamente isso, é a gente olhar para o passado e tentar de forma... pelas testemunhas, pela prova pericial, pelos vídeos, reconstruir aquilo que de fato aconteceu no dia, essa é a busca do processo criminal. Depois de analisar tudo durante anos, porque esse processo foi de 2018 a 2021, e eu tive, assim, bastante tempo para analisar as provas. Então, o que que a gente tinha de prova testemunhal, tá? Para reconstruir o que que aconteceu dentro do apartamento, já que a gente não tinha câmera, como no corredor, como na frente do prédio. Nós tínhamos dois vizinhos, que eu já falei, um procurador do estado e uma médica, que a janela do quarto desse casal era imediatamente ao lado da sacada da Tatiane. O que que esse casal viu, em especial, a médica? Quando ela vai na janela do quarto dela, ela vê a Tatiane debruçada, com os dois pés para dentro, não está montada a cavalo, com a cabeça baixada e chorando muito. Ela tenta chamar a atenção da Tatiane, mas ao mesmo tempo relato a ela que está muito amedrontada, que está com muito medo da situação, não sabe ser um assalto, não consegue entender muito bem o que que é, apenas ouviu as batidas e o pedido de socorro. Esse casal recua, vai para o fundo do apartamento deles, buscar sinal para o celular para ligar para a polícia. O vizinho da frente, que mora numa lanchonete, no fundo de uma lanchonete, exatamente na frente do edifício, ele vê a Tatiane efetivamente montada a cavalo, ou seja, é um outro momento, porque quando a vizinha viu, ela estava com os dois, os dois... Estava para dentro do apartamento, ela estava só debruçada ali na varada. Ela estava só debruçada com os plásticos, quando ele vê, ele vê ela com um pé para fora e o Luiz Felipe na sacada junto. ela cai para dentro e eles, segundo o relato... Ele puxa ela? Então, pelo ângulo é impossível ele dizer se ele puxa, se ela se joga para dentro. Mas, pelo que eu, Pedro, concluí, é que o Luiz Felipe buscou jogar ela ainda viva. Por que que eu concluí isso, Beto? Porque, mesmo que não tenha sido um crime premeditado, nos poucos momentos que o Luiz Felipe tomou, estava resoluto em matar ela, ele fez, ele buscou agir da forma mais calculada possível. Desde a limpeza dos vestígios, desde a fuga dele para o Paraguai. Então, se ele tivesse, conseguido êxito em arremessar Tatiane viva da sacada, a prova desse processo teria sido muito mais difícil. Porque, como eu vou abordar daqui a pouco, o que foi determinante, o que não deixou qualquer margem de dúvida para os jurados, foi porque tanto o médico perito aqui de Guarapuava, quanto o perito do Instituto de Criminalística, quanto a médica laboratorial de Curitiba, puderam apontar que quando a Tatiane caiu, já caiu morta. Isso não deixava nenhuma margem de dúvida dela ter se jogado. Se o Luiz Felipe tivesse conseguido jogar ela viva, todas essas provas ficariam por terra, porque não seria possível separar temporalmente a morte dela da queda. Não sei se deu para compreender. Não, estou entendendo. Sim, o mais importante é que para o Instituto Criminalística do Paraná, a Tatiane foi morta no apartamento e jogada já morta meio que para mocapar ali, para se criar uma sensação de suicídio. Exatamente. E como que o Instituto Criminalística chegou nessa conclusão? Quando ela é esganada, a ruptura, a quebra, a fratura do ocioide dela foi feita em vida. Ou seja, Luiz Felipe esganou ela, ela viva. Quando ela é jogada, que ela fratura osso da perna, fratura a tíbia, fratura o crânio, foram coletados fragmentos desses ossos da cabeça, ossos grandes da perna e aqui do tronco e foram mandados para o laboratório. O laboratório pôde afirmar por exame de microscopia que esses ossos, quando foram quebrados, não tinham reação vital. Então, no momento da queda, que ela quebra a perna, que ela fratura o crânio, ela fratura a tíbia, esses ossos foram fraturados com ela já morta. e todos esses ossos foram fraturados na queda. Ou seja, a gente conclui que há dois momentos diferentes. O momento da fratura do ocioide, quando ela está viva, que ela é esganada, quando se formam os estigmas, os hematomas no pescoço, e o momento da fratura dos ossos grandes, que é posterior, quando ela já está morta. E ela teria morrido pela esganadura, esse ocioide, quebrado pela mão ou mata-leão? Pela mão mesmo, esganadura, por isso que tem as marcas junguiais. Exatamente. Tem as marcas do dedo no pescoço dela, que o perito já viu assim que entrou no apartamento, ele já bateu o olho, ele já viu. Então, se o Luiz Felipe tivesse conseguido arremessar a Tatiana da Sacada viva, essa prova não teria sido possível. A defesa, o perito assistente deles, o médico legista, garante que até teve no plenário e tudo mais, ele falando que o ocioide poderia ter quebrado na própria queda e que ela estaria viva, segundo as análises dele. Como que o senhor vê essas duas? Eles apresentaram uma tese, digamos, absurda, de que o ocioide, que é um osso diminuto aqui do pescoço, poderia ter sido causado por uma queda cabeça para baixo durante o impacto. Só que, o que acontece, Beto? Qualquer livro de medicina legal, eu posso aqui citar o França e o Higino, se você for lá na parte de esganadura, as lesões que o doutrinador, que o autor do livro vai colocar ali, lesões mais comuns, eles chamam de lesões mais importantes, estigmas uniais, hematomas na região do pescoço. Eles vão além e aqui foi feito isso, no caso da Tachane, foi feito isso, não só são as lesões externas, foi feita uma incisão aqui no pescoço dela e aberto. E tinham hematomas internos também, não eram só as lesões externas, haviam lesões internas que confirmavam também a esganadura. mais que isso, mais que isso, a asfixia, o que é a asfixia? Você morrer por falta de oxigenação, a asfixia deixa marcas em seu coração, no seu pulmão e essas marcas estavam presentes na Tachane. Ela estava com boca roxa, extremidades roxas? Não são, eu posso ler para você quais são as marcas que ela apresentava de asfixia. Enquanto o senhor vai... Vou te chamar de você, tá, Pedro? Pode chamar de você. Já te conheci há algum tempo, então, senão eu me perco. Vou chamar de senhor, você, e é uma conversa numa entrevista formal. Teve duas autópsias, teve uma primeira autópsia que deu que ela morreu de, como é que é, trauma, sei lá, politraumatismo, que seria de uma pessoa viva caindo. E é uma segunda autópsia. Essa segunda autópsia que chega ao ocioide, já estou virando médico, ao ocioide e essas fraturas do crânio e tudo mais, mostrando que essas fraturas teriam sido feitas pós-morte e que o ocioide teria sido pré-morte. Essa é a segunda autópsia que chega nisso. Essa segunda autópsia foi feita retirando o corpo do velório. Como é que foi? Por que essa segunda autópsia? Foi autorizada, não foi? É normal um assessor de necropsia ser o chefe de uma coisa dessas. Queria só entender como é que foi feita essa segunda autópsia que é onde traz todos esses elementos de uma morte dela antes no apartamento e a queda sendo só uma vitrine para ocultar o real crime que teria sido a lá Isabela Nardone, vamos dizer assim. Então, Beto, existiu essa narrativa de duas autópsias. Tecnicamente, o que aconteceu? Houve o preenchimento, digamos assim, açodado de um documento que declarava que ela tinha sofrido politraumatismo. Por uma coincidência e por uma sorte, Beto, o servidor do IML aqui de Guarapuava tinha trabalhado no caso da Renata Mugiati. Ah, jura? Sim. E... Esse moço que é o assistente... Sim. Assistente, assessor, não sei qual o cargo dele. E ele sabia que um exame externo, simples e rápido não seria suficiente para definir a causa-morte num caso desse. Então, não chegou a ser feita a autópsia. Houve um exame apenas externo, qualquer incisão dela, e o corpo havia sido liberado. Visto, verificado, essa liberação, digamos assim, precipitada, houve a determinação pelo médico, tá? Do IML, não foi o assistente, não foi o servidor que determinou a busca do corpo, tá? Veio uma ordem dentro da hierarquia do IML para trazer o corpo de volta. O corpo do Tatiana foi buscado de volta e aí, sim, foi feito a necropsia, tá? Então, não existiam duas necropsias, existiu um exame preliminar externo apenas, e a necropsia é uma só, é aquela que está no processo que afasta essa primeira percepção, tá? A necropsia em si apontou que ela morreu por asfixia. O fato de ela já estar com o corpo todo pronto, que hoje tem se feito mais no Brasil, uma coisa como americano, que é você quase mumificar, Tirar o sangue, botar formal, sei lá. Isso não atrapalha a autópsia e não invalida? Isso não foi feito, tá? Não foi feita essa questão de tirar o sangue, isso tudo foi falado, mas não foi feito. O corpo da Tatiane estava sendo preparado para o velório, mas esse tipo de alteração não foi feita. E essa questão, ela foi, inclusive, submetida à época para o diretor do IML de Curitiba, que hoje já é falecido, e ele atestou por escrito que os procedimentos feitos para preparar o corpo da Tatiane para o velório não teriam possibilidade de alterar os resultados dos exames, tá? Então, afastando qualquer alegação de quebra de cadeia de custódia. É, até porque o que vocês estão me trazendo aqui é o crânio, é o osso. É o osso. É o osso. É o osso. Tem tecido também, mas é o osso. Não é o sangue, né, para mostrar se tem, sei lá, bebida, não tem bebida. Não é algo do órgão específico que pode ter sido retirado. É quase osso tudo isso. É quase não, é osso. E, por exemplo, a reação vital no osso de óide, ela só é produzida em vida. Sim. Depois que a Tatiane morreu, não haveria possibilidade, seja ali nos momentos seguintes, fosse no IML, fosse na funerária, daquela reação vital ser causada no osso. Igualmente, os hematomas internos e externos. Pode falar. Uma segunda discussão nesse ponto, Beto, que isso também foi muito abordado no dia do júri, porque o que eu acabei de falar para você, que quando a Tatiane fratura os ossos do crânio, esses ossos do crânio, a fratura não tinha reação vital. Só que o que acontece? Por baixo do couro cabeludo, ela tinha diversos hematomas que só poderiam ter sido causados em vida. Só que esses hematomas, eles não são decorrentes da queda, eles são decorrentes da agressão. em especial, aquelas imagens que aparecem na frente do edifício quando o Luiz Felipe pega a Tatiane pelos cabelos com a mão fechada e puxa o cabelo e dá vários murros na parte da cabeça dela. E a gente exibiu isso em plenário, olhando as imagens, esses hematomas na região do crânio coincidem perfeitamente com a região que a gente pode identificar que ele está puxando ela e dando um murro pela cabeça. E aqueles outros, ela devia estar cheia de hematomas também, porque ele ficou chutando ela no chão. Sim. Aquelas cenas horrorosas do elevador, devia estar com muita coisa ali também. O senhor estava me falando de testemunhas, essa médica que tentou ligar para a polícia e não conseguiu, não é isso? Porque não deu sinal. Sim, estava sem sinal. Depois eu vi uns vídeos que tem ali de testemunhas, uma falando que eu vi um grito da Tatiane caindo, outra que tem uma coisa do elevador também, de gente conversando. Essas pessoas, como elas são para vocês? Porque alguém, uma diz que ouviu até ela gritando, até o fim. O meu quarto é colado ali com a sacada, então eu ouvi o barulho dela caindo. Ela gritando. Ela caindo. Dá o eco até cair o chão, né? Ela gritou esse barulho. O delegado, ele perguntou para mim fora do processo, inclusive, o que eu achava, se ela tinha morrido no apartamento ou se tinha morrido na queda. Eu até frisei bem para ele que eu, particularmente, eu acredito que ela morreu na queda, porque eu ouvi esse barulho fazendo e essa pancada já seca. É. Então, essa testemunha, realmente, ela diz isso. Ela diz isso, mas ela afirma que nesse momento ela estava de olhos fechados, de joelho e rezando. Por quê? Era uma pessoa bastante religiosa. Mas três da manhã? Ah, porque estava rezando para parar a briga, é isso? Eu acredito que sim, que tivesse ela. Acho que ela falou, ela foi acordada pelos gritos e adotou uma postura ali de rezar pela vida da pessoa. Então, quando ela ouviu esses gritos, ela estava nessa posição. A percepção dela foi puramente auditiva. Ela não teria como dizer o que estava acontecendo no momento que ela ouviu aqueles gritos. A gente tem quatro testemunhas principais, que são esse casal de vizinhos. O vizinho da frente, da lanchonete, e um rapaz que morava em um outro andar, quando eles começaram a escutar a briga, ele foi para o corredor e foi para a escada do prédio. E aí, ele escutou também pedidos de socorro, escutou um barulho que a gente atribui que fosse a quebra do celular e depois voltou para casa também para ligar para o pai dele. Tinha, se não me engano, 18 anos. E foi quando ele já escutou algo que, no momento, ele atribuiu como se fosse uma batida de carro, mas que era a Tatiana caindo ao chão. Mas, assim, nenhuma dessas principais quatro testemunhas narrou isso, que teve gritos antes da queda. Nenhuma delas narrou isso. Eu vi um vídeo de um elevador que tem leitura labial. Isso vocês usaram também, de um pessoal falando que tinha visto ela caindo, alguma coisa assim, viva? Não. Então, isso, veja como foi o atuar da defesa nesse caso. No último dia de apresentação de documentos para serem usados no júri, a defesa técnica fez uma juntada de um parecer de um instituto de Curitiba que eu desconheço, atribuindo palavras a esse vizinho de quarto que falava que teria visto ela se jogando, se não me engano, é isso, para o parecer. Isso foi totalmente desconstruído em plenário. Eu perguntei para esse procurador, para esse vizinho, o que ele tinha falado no elevador, ele não só disse que falou isso, como eu perguntei especificamente se ele tinha dito, se ele viu ela se jogando e ele respondeu negativamente. Quem que está no elevador? Está ele, a esposa dele, esse rapaz que eu falei que morava em outro andar e o síndico do prédio. Essas pessoas, inclusive o síndico, foram todas ouvidas e nenhum falou que ouviu esse procurador falando isso. E o que a gente pôde depreender desse parecer juntado? Houve uma interpretação, não sei se de má fé por parte dessa pessoa que fez essa leitura, ali de uma palavra dúbia que esse procurador fala e colocou ali essa interpretação que parecia mais favorável ao Luiz Felipe, mas que foi totalmente destruída no dia do julho. Foi importante fazer uma reprodução simulada? Foi feita, não é uma? Foi, mas ela não teve uma conclusão muito... Mas ela não foi conclusiva. Deu três hipóteses do que poderia ter acontecido e a hipótese que mais se assemelhava à trajetória de queda. Mas assim, a reprodução da queda não pôde dizer se se tratava de um feminicídio. Era mais indicativa de ter sido ela jogada, mas o período não pôde. Precisamos gravar. É que eu vi que quatro... Eu vi, tem aquelas imagens da Globo que tem quatro homens que vão juntos para jogar. Aí você fala, ué, mas ele estava sozinho. Como é que... Uma reprodução tem que ser exatamente como foi feita ali naquele momento. para vocês nem usaram essa reprodução. Ela foi abordada, como o plenário foi muito extenso, foram sete dias, tudo foi abordado. Mas digamos assim que ela não tinha um peso probatório tão importante. doutor, tem dois pontos que a Defesa fala muito, que é daquela... Que tem umas marcas de unhas vermelhas no... Meu Deus do céu, no parapeito da varanda, como se a pessoa tivesse caído em vida, fazendo aquele movimento de garra e um solado de... Uma marca de solado de borracha do lado externo, como se a pessoa tivesse se desequilibrado e caído. Eu mesmo até questiono, mas se ela caiu de costas, como que ela bate? Porque ela cai mesmo na calçada de cara, não é isso? Ela caiu de cabeça. De cabeça. Para baixo. Mas você não vê o corpo se movimentando, você não vê uma pessoa desesperada tentando parar, porque você está caindo vivo, você tem um movimento de corpo, você tem... Mas que você não quer, então você tem... Acho que seria natural ela pôr os braços assim, como se você tentasse virar o Superman e parar tudo. O que o senhor me diz dessas marcas de unha? Vocês chegaram a ver isso? Isso daí pode ter sido quando ela estava a cavalo? Como que é? A marca da bota, Beto, atribua a esse momento que ela estava com uma das pernas para fora. As marcas de unha, isso aí foi uma... Foi o uso dessa prova de forma enviesada pela defesa. Esse laudo do Instituto de Criminalística, tem dezenas de imagens, tem muitas marcas ali de unha no parapeito, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, num e na outra direção. Eles selecionaram uma dessas dezenas de imagens, trataram essa imagem, eu não sei com que tipo de programa, mas se não é a imagem original, digamos assim, que eles trouxeram para o plenário e deram a interpretação que eles mais, digamos assim, consideraram favorável ao Luiz Felipe. Mas se você pegar as 30 imagens, você não chega de forma alguma a essa conclusão que é uma pessoa ali se pendurando e se soltando. Então, a imagem que eu vi das unhas não são as imagens 100% como foi fotografado antes de tudo? Não, eles editaram a imagem. Isso foi mostrado também, eu mostrei a imagem original, mostrei a imagem editada. O Luiz explica a fuga dele como? Por que ele foge? Então, Beto, apesar do interrogatório ter tido 11 horas, o Luiz Felipe não respondeu as minhas perguntas, nem as minhas perguntas, nem dos advogados da família da Tatiana, ele só respondeu as perguntas inicialmente do juiz e depois dos próprios advogados. Então, assim, eu não pude fazer as perguntas que eu mais queria. e eu ia, claro, ser mais incisivo nesse ponto. Tem uma outra pergunta também que é a respeito das chaves do apartamento, que eu consideraria bem relevante, que não foi abordado. Por que só ele estava com a chave? Exatamente. Eu perguntei, eu entrevistei a prima da Tatiana, a Bruna. Ela me disse que é porque as chaves da Tatiana estavam com uma outra prima, uma outra irmã que estava alimentando o cachorro porque eles tinham de viajar, que ela acha que ele pode ter saído e nem visto isso. Uma coisa assim. Porque eu me lembro que você me contou isso e eu fiquei um pouco impressionado. Eu falei, nossa, é aí que teria dado para vocês a história de cárcere privado? É. Não, nesse momento não. Porque, veja, isso é antes. Porque quando o motivo que ela não vai ir embora da boate do plano... Porque as chaves estão só com ele. Porque as chaves estão com ele. Então, ela está descendo com a irmã dela e aí, então, ela volta para esperar ele porque ela se recorda que só ele estava com a chave. Então, eles só tinham uma chave do apartamento. O Luiz Felipe vai agredindo ela do pub até a porta do edifício e deixa ela na garagem sem chave de casa. Então, ela não teria sequer como entrar dentro do apartamento. E tem uma imagem na garagem, que isso foi também usado de forma enviesada pela defesa, que ela vai até o carro. só que quando ela vai até o carro, é possível ver na imagem do que ela faz isso. Exatamente. Então, assim, tudo leva a crer que ele estava deixando ela trancada na garagem ou no hall do edifício sem chave sequer para entrar em casa. O cárcere privado, ele é caracterizado a partir do momento que ele emprega a violência para restringir a liberdade dela, desde a garagem, quando ela está já decidida a fugir e o Luiz Felipe não permite. Que ela aperta o térreo, ele não deixa ela sair, ele puxa as voltas. Na garagem, ela foge, no elevador, ela aperta o térreo e tenta sair no térreo, não consegue e quando chega no andar deles, ela não quer sair com ele. Então, assim, houve a privação da liberdade dela ali antecedente à morte. Então, gente, eu perguntei isso para algumas pessoas, por que ele foge? A fuga dele, ele troca de roupa, ele se olha no espelho, acho sempre essa parte do espelho muito forte para os meus olhos. Ele poderia estar em surto? Foi feito alguma análise mental? Foi pedido ou foi descartado? Ele foi analisado por um médico do DPEM. Me lembro se é um médico concorçado do DPEM, ou se é um médico que foi lá, mas teve uma uma análise dele, mas nunca foi levantado nem pela própria defesa uma incapacidade mental, de se autodeterminar que poderia levar a uma semi-imputabilidade ou uma inimputabilidade. O que ele fala, desde o momento que começam as agressões, é que ele teve um apagão de memória. Então, assim, ele não se lembra das agressões, é uma memória bastante seletiva as coisas que ele busca recordar. E ele descreve ali quando, segundo ele, ela teria se jogado, mas ele não se lembra dela, segundo ele, não lembra dele batendo nela, porque ele fugiu, porque ele estava limpando as coisas no elevador, isso ele optou por esquecer. Então, essa foi a versão dele, ele não se lembra. Foi muito apontado pela defesa do Lisman Weiler que a Tatiana seria uma pessoa deprimida, que ela tentou suicídio com 16 anos e tudo mais. Mesmo se ela fosse uma pessoa deprimida, não significa que é uma pessoa que vai se matar, mesmo que ela tenha tentado falar alguma coisa, mas tem uns WhatsApps. O que você me diz desse material que eles trazem como uma construção de uma pessoa que poderia findar a própria vida ou que estivesse em um drama existencial e querendo chamar a atenção e caiu por acidente? Das testemunhas que a gente ouviu, nenhuma narrou episódios depressivos. Escutamos a irmã dela, que foi um depoimento bastante rico, escutamos diversos amigos que narraram que no dia que ele veio matar ela, a Tatiana estava alegre, estava para cima, tanto é que foi ela que organizou a festividade para o Luiz Felipe e essas conversas falando sobre depressão são conversas muito antigas que foram recuperadas do histórico de conversações mantido entre eles. Foi ouvido também o médico dela, que era o médico dela e dele, além de não ter narrado qualquer indicativo de depressão, foi justamente no sentido inverso. A gente percebe quando, pelo conhecimento técnico médico dele, a gente percebe quando o paciente está com sintomas de depressão que não era o caso da Tatiana. Ali na academia ela se tratava, se maquiava, se arrumava. Exatamente. Eu vi, é um médico esportista, eu me lembro desse depoimento. A relação deles mostra que aquele ia ser o fim. Quanto foi importante para vocês analisarem a relação, como era a relação entre os dois? Então, o que a gente olhando, os fatos do dia 22 de julho de 2018, tudo indica que aquele não foi o primeiro episódio de agressão. Mas, é impossível dizer isso sem provas. Eu, como promotor, tenho que me pautar. Claro, lógico. Outra coisa é a percepção pessoal que eu tenho. Eu não conhecia a Tatiana. Então, a minha interpretação, sem conhecer ela, tomando o normal das mulheres, é que uma mulher, quando é agredida pela primeira vez, ela não teria aquela reação. mas, eu posso estar enganado nesse ponto. Nos WhatsApps delas, conversas com as amigas, ela não relata agressão? Não, não relata. Ela relata que eles não estavam tendo relações sexuais, que eles estavam distantes, não é isso? É, ela relata agressividade, agressividade, verbal, principalmente verbal, que é uma agressão, falta de interesse sexual e excesso de vaidade, né? Vaidade por parte dos Finic. Agora, teve um episódio da Alemanha que alguém mandou uma carta, alguma coisa assim? Então, é o tipo de situação que fica muito difícil a gente bater o martelo sobre o que aconteceu, O escritório de advocacia que a Tatiane trabalhou enquanto eles moraram na Alemanha mandou uma carta por escrito para os advogados da família da Tatiane narrando um fato que chamou a atenção, que em um determinado dia a Tatiane apareceu para trabalhar com hematomas no braço e perguntada ela teria falado do que caiu de bicicleta. É aquele tipo de situação que se você ver com uma amiga ou com uma irmã sua, você vai ficar desconfiado com algumas marcas de hematoma no braço. Mas daí, para você concluir que ela está numa relação abusiva, sem outros indicativos para você tomar uma medida, muitas vezes as pessoas ficam sem saber abordar, às vezes até porque talvez não tivesse alguém tão próximo a ela na Alemanha ela não tenha sentido com quem falar. Mas, doutor, ela trabalhou na Alemanha? Porque depois eu fui apurar algumas coisas, parece que ela não falava inglês nem alemão e que ela teria ido algumas duas vezes só nesse escritório. Ela realmente teve uma vida profissional na Alemanha? Não sei, Beato. E também não é importante também para definir se ele matou ou não. Não, porque daí fiquei curioso, depois falei, será que foram... A relação entre eles estava caótica, mas eles tinham vindo de uma viagem, parece que tinha sido uma super viagem boa de reconexão para eles. Qual foi o gatilho? O que acontece para ser... Inclusive, no dia do aniversário do Luiz Manweiler, é uma coisa muito comum que eu ouço do doutor Guido Palomba aqui, do psiquiatra forense, que muitos crimes passionais de dentro de casa acontecem em datas festivas, como Natal, Ano Novo, principalmente, e dias importantes para as pessoas, como o próprio aniversário. A Suzane von Richthofen pede de presente de aniversário a morte dos pais, tanto que ela... Os pais morrem dia 31 de outubro e ela faria aniversário dia 3 de novembro. Tem outros casos também assim. Tudo acontece no dia do aniversário do Luiz Manweiler. O que acontece para chegar nesse ponto? Se várias pessoas com as quais eles estavam viajando falam que eles estavam muito bem e ela parece que tanto que ela estava feliz, você mesmo me falou agora, que ela estava animada e tudo acaba daquela maneira. O que acontece? Verificando as conversas que eles tinham ali entre os dois no WhatsApp, a gente pode perceber que no ano de 2018, salvo engano, a partir de março, a relação começa a deteriorar. E no dia do acontecido, no dia do feminicídio, enquanto eles estão no pub, a irmã da Tatiane relata para ela expressamente que... Qual seria ali o, digamos assim, o gatilho? A Tatiane teria apresentado toda, organizado toda aquela festividade de aniversário para o Luiz Felipe e, segundo ela, ela teria percebido que ele estava no Instagram conversando com uma outra mulher e ela teria ficado muito decepcionada com essa atitude, porque, em vez de ele estar aproveitando ali a festa que ela organizou, com os amigos da família dela, com os amigos dela, ele estava no Instagram conversando com outra mulher. Então, ela ficou bastante decepcionada e sentou para conversar com a Luana. E aí a Luana fala, ela me falou que ia se divorciar. E aí a Luana fala, irmã, por que a gente está aqui? Vamos embora. E aí, quando elas resolvem ir embora. E tem até uma conversa com umas amigas também por WhatsApp que ela fala já, eu vou me divorciar, não tem mais o que fazer. Mas, pelo depoimento da Luana, nesse momento, no dia, ela foi muito resoluta, parece que tinha sido a gota d'água. E ela pode ter, não tem como afirmar, mas ela pode ter externalizado essa vontade do divórcio ali no trajeto, no carro, para motivar o início das agressões. O WhatsApp dele e dela foram analisados entre conversas, entre eles, para saber como que era a relação do dia a dia entre eles? O celular dele, ele não forneceu a senha para desbloqueio. Por que não? É bom. direito no direito de não ser... É o que eu sempre digo, se você é inocente, você quer provar o máximo possível, você quer. Então, a gente não teve acesso às conversas do celular dele. As conversas do computador eram uma espécie de... Backup. De backup. Porque o celular dela foi quebrado por ela ou por ele, será? Tanto faz também. Agora, o celular dela quebrado, vocês não conseguiram ver as últimas mensagens? Salvo engano, não. Salvo engano, a gente não tem as mensagens do dia. Para saber as conversas que eles tinham entre eles. Até o que foi achado, as conversas entre os dois eram normais? Eram normais? Eram. Com... Com... Tinha alguma coisa? Porque, geralmente, casais que estão nesse tipo de coisa, se magoam demais por essas conversas e depois tentam se salvar demais. É para saber só como estava a dinâmica do que vocês conseguiram ler ou não foi lido isso. Isso foi visto, Beto, só que não existia uma prova, digamos assim, definitiva. E é um relatório muito extenso, tem milhares de páginas. Então, assim, é... E não... Era assim, a gente podia ver ali uma deterioração da relação, eu não me lembro há quanto tempo existiam discussões, mas nada definitivo, nada definitivo ali. Não achamos ameaça de morte nas conversas. Mas que mostrasse... Mais decisivo. Mas que mostrasse essa relação abusiva por parte dele ou dela ou dos dois, que um chamava... o jeito dele se chamarem era uma... Tinha umas coisas assim... Ele chamava ela de bosta albina, ela chamava ele de alemão, de bosta, tinha umas coisas meio... Mas é que eles... Que parece que eram piadas, mas piadas mais agressivas. Só para saber, assim, se a relação estava tão clara, assim, para as outras pessoas desse nível... Porque é uma relação... Gente, você vê aquela cena, você fala... Esse estopim é um acúmulo de coisas, de, sei lá... É um crescente muito... Como você mesmo disse, aquilo não pode ter sido a primeira vez. Mas, assim, que desse um indicativo que isso podia acontecer para as pessoas ali que circulavam eles, não. Não. Ia dar em morte. Ninguém imaginava. Inclusive, teve uma testemunha que ligaram para ele. Ele estava no dia da comemoração. Deram uma notícia que a Tatiana havia sido morta pelo Luiz Felipe. Ele não acreditou e voltou a dormir. Você vê que as pessoas não esperavam de forma alguma essa ocorrência. A família... Eu entrevistei a Bruna e ela me fala que eles não tinham noção do... Porque essas conversas da Tatiana eram com umas amigas, não eram com as pessoas da família. E, como ela mesma disse, eles perderam a Tatiana e perderam o Luiz também, porque eram... Eles tinham convivência, né? Sim. E, assim, se alguém... Por exemplo, na hora que a irmã Tatiana chamam ela para ir embora do pub, se alguém tivesse alguma desconfiança que o Luiz Felipe pudesse encostar um dedo nela, não teriam deixado ela ir para casa com ele. Sim. Porque já sabiam que o clima estava ruim. Claro. É comum, quando acontecem coisas como essas, que outras pessoas, outras vítimas apareçam, as vítimas vivas, óbvio. Apareceram outras mulheres dando confirmação de agressão, de agressividade do Luiz Mavaila? Não. Não apareceu, Beto. O Ministério Público também foi uma questão de ética, né? A gente não iria atrás disso, expor uma pessoa por causa de um processo de um terceiro. Claro, lógico. Doutor, agora eles estão pedindo anulação, é isso? A defesa pede... A defesa do Luiz Mavaila pede a anulação do júri? Então, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença condenatória do júri e eles recorreram para o Superior Tribunal de Justiça. Os crimes de júri, Beto, eles têm uma peculiaridade que é a seguinte. O Tribunal de Justiça, um tribunal formado por desembargadores, ele não pode simplesmente dizer assim, não, que os jurados decidiram em Guarapuava estar errado, eles decidiram A, eu vou decidir B, ou eles decidiram B, eu vou decidir A. Então, em razão desse princípio que é a soberania dos vereditos, os tribunais não podem alterar o resultado, eles podem anular e mandar fazer outro. Então, antes da condenação, o que restou para a defesa é pedir a anulação. E é possível as alegações vamos aguardar. É, pelo Tribunal de Justiça foram totalmente rechaçadas, né? No Superior Tribunal de Justiça, eles não podem fazer uma análise em razão da súmula 7 do STJ, revolvendo as provas do processo. Só se eles verificarem que aconteceu alguma nulidade. Mas o Ministério Público tem bastante confiança que o processo foi totalmente dentro do processo penal. Tá. Ele foi condenado a mais de 30 anos, não é isso? Deu 30 anos no feminicídio e com as penas dos crimes acessórios que se chamam, os crimes que são julgados juntos, deu quase 32, se não me engano. Ou seja, ele já pode ser solto daqui o quê? Ele está há seis anos já, não é? Ele está desde 2018, seis anos. Seis anos. Vão fazer seis anos. Ele pode começar a pedir semiaberto, aberto, daqui uns quatro, cinco anos, não? Eu teria que calcular. Calcular, mas é mais... Porque é da lei anterior. Exatamente. É antes da lei chamada anticrime, que alterou os índices de progressão de regime. Então, efetivamente, por ele ser primário, ele já não pega um patamar muito elevado. Bom, agora você teve toda a versão do promotor. Agora você conheceu o caso pelos olhos da acusação. Te convido agora a assistir a segunda parte, que é pelos olhos da defesa do Luiz Felipe Manweiler. Vamos tirar um pouco das nossas convicções de... Ah, mas como é que pode alguém defender? Todo mundo merece defesa. E, nesse caso, o advogado de defesa do Luiz Felipe Manweiler, junto com um perito contratado por ele, para que garantir esse perito, ele traz uma análise técnica e é um perito excelente. Tanto que ele é o perito da parte da acusação do Henri Borel. Ou seja, no Henri Borel, ele está do lado do pai do Henri. Neste caso, aqui da Tatiana Spitz, ele está pela defesa. Ele traz pontos importantes para a gente entender como a parte pericial é vital hoje em dia para a gente fazer realmente justiça. Então, a segunda parte já está disponível. É só você clicar por aqui. deve estar aparecendo quadradinho, deve estar aqui na playlist ou então está no descritivo do vídeo. Clica ali e já assiste e depois comenta aí para mim o que você achou no final.